Fala aí galera, beleza, aqui fala Troxai E hoje galera a gente vai aqui no Multiversus Pra fazer uma luta aqui Bem amistosa aqui De Multiversus Então vamos lá né galera Deixa eu colocar aqui 1v1 Expulsões do ringue 4 Tempo Tá, ilimitado, vamos lá Então vamos lá né galera Lembrando já deixa o like Se inscreva, ativa o sininho Para todas as notificações E esse é mais um vídeo muito mais do Gabriel, tá Ah, vai sem nenhuma vantagem Vai sem nenhuma vantagem Gabriel Tá bom Aí aonde a gente vai aqui Tá Particularmente gosto desse mapa desse universo aqui ó, tem várias referências Tudo bem, a minha camiseta tá azul escuro Olha ali a mochila cheeseburger O que foi? Cada personagem tem uma habilidade especial, cada personagem tem uma passiva O que foi? O que foi? Então é isso Eu adoro esse ataque da mochila Pena que nerfaram Bate aqui Bate aqui E vou Barriga! Não pode, né? Pena que me deixa ele E caiu Pena que me v Gonzaga E tentava Est verbas Hisondavia S 엄청 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Assista a Nini enquanto como o Chico. Não é tão fácil me derrubar. Confine! O que é isso? 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 Tchau, tchau. imagens não não tá bom tá bom tá bom você ganhou eu já esperava um a zero para você tá vamo lá eu vou de batman ele é o que eu vou? Ei! Ei! Eu vou colocar o meu marido! Geralmente eu jogo de cordinha com o Batman Se prepara Seu o Batman é outro nível, não dá E aí 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 Não está pronto. Não está pronto. Não está pronto. Não está pronto. Quando eu erro o bataranga ele demora uma hora para voltar. Não está pronto. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou só esmagando o fome Ai, carlinho! Marroca, o gol! Ai ai Já é a segunda vez que eu falo Eu tô mandando tanto na loja que eu fosse dizer Eu estou colocando bastante Eu sou o bem Eu estou colocando bastante Eu pego! Eu pego! Vitória! Um abraço! Fique bem! Fui! Tchau!